Era o ano de 2016, a minha filha e o seu esposo estavam num abrigo em Dallas, no Texas, para adotar um cachorro, até então já tinha o nome, era a Caju, de um ano e meio de idade. E no dia que foi para eles irem buscar o cachorro, eles foram informados que a Caju teria que ser sacrificada e eles estavam aguardando um veterinário para os procedimentos de eutanase. Minha filha ficou desolada, chorou muito e ela pediu, por favor, que ela gostaria de ter a oportunidade de fazer o tratamento em casa. Então um voluntário do abrigo viabilizou um grupo de resgate para fazer esse tratamento e no domingo à noite, quando eu estava saindo de casa para ir à igreja, minha filha me liga e fala Mãe, por favor, ora para que a Caju não seja sacrificada. E eu cheguei na igreja, falei para o Senhor, Senhor, é só um cachorro, mas é uma criatura Tua. Que a fé da minha filha seja fortalecida, coloque a Tua mão, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. E saí confiante que o Senhor tinha o melhor reservado para essa situação. E qual não foi a surpresa, no decorrer da semana seguinte, o grupo de resgate, eles fizeram todo o tratamento e a Caju pôde então ser liberada para ir para casa. E hoje ela tem sete anos e completa a alegria da casa. Música Música Legenda Adriana Zanotto